Venha fazer parte do curso de Ciências Biológicas da URI. Infraestrutura, bom acervo de livros, saídas a campo e ótima área da atuação. É isso que você encontra em Ciências Biológicas da URI. Na URI me sinto realizada, fiz novas amizades e adquiri conhecimento. O conhecimento muda sua vida. Vestibular URI. Inscrições até 16 de novembro. Prova 22 de novembro. Prova 22 de novembro.